Mais vinho ou água? A gente preparou uma coisinha leve para vocês. Agamemnon. Virou um herói trágico que teve que dar à filha para obedecer o seu destino de conquistar Troia. Espero que ninguém seja alérgico a frutos do mar. Sacrificada, filha. Acabou. Não dá para voltar atrás. Este deixa separado. Tem que conquistar Troia ou morrer. Todos provaram a comida? Tá boa, né? Se voltasse derrotado, ele seria um simples assassino de criança. E Figênia seria assassinada para nada. Ah, este nós separamos. Bom, tinha que assassinar para não ser assassino. Alguém pode ajudar a picar a cebolinha? Se possível. Ah, dá para colocar também algumas folhinhas de manjericão? Ótimo. Obrigada. Obrigada. É. Se agamemnon. Vai para a guerra. Me deixando abandonada por quase dez anos. Depois desse crime. Que coração ele pensa encontrar no palácio quando voltar? Quando eu vejo vazios os lugares que minha filha sentava, seu quarto vazio, sozinha com as minhas lágrimas. De vez em quando eu entorro fúnebres lamentos por ela. Te assassinou, minha filha. O pai que te engedrou. Nem outro. Nem por mãos desconhecidas. Essa é a recompensa que deixou em casa. Então, é só um pretexto. A toa já basta para te receber com as boas-vindas que merece, Agamenal. Hehehehe. Que orações vai fazer para os deuses perdoarem teus pecados? O que você pediu de bom para si mesmo quando puxou a faca para degolar ela? Então, ele acha que vai ter um retorno glorioso depois de marchar infamemente de sua pátria. Agamelo, ali no meio dos seus homens, estará pensando nisso ou só está preocupado em se gabar do poder dado pela conquista de Troia? Alícia vai lá em coche, Carolin, Carolin. A veraço papá, Carolin, Caca, olê, olá. Que hermoso pela terra, Carolin, Carolin. Que hermoso pela terra, Carolin, Caca, olê, olá. Alícia já está muerta, Carolin, Carolin. Alícia já está muerta, Carolin, Carolin. Pina 1 Balavararé Rúnvero Pina Obrigado. Obrigado.